A FIFA, a partir do ano que vem, ela começa a organizar o campeonato interclubes. Ela não chama de campeonato mundial interclubes. Vai ser o campeonato intercontinental. E, a partir de 2025, a cada quatro anos, a Copa do Mundo. A FIFA, quando pergunta para a FIFA, ou quando pede o folder da FIFA, ou quando você vai no site da FIFA olhar os campeões mundiais... Já falou isso agora. Você vai falar de novo para quê essa palhaçada? A FIFA só conta o Corinthians e de 2005 para cá. O que eu quero dizer com isso? A partir do ano que vem, quando o time for campeão intercontinental... Não conta o Flamengo, não? Não. E o Santos? Também não. Não. Então eles não têm mundial. Você pergunta para a FIFA. A FIFA não. O campeão mundial, para a gente, é só o que a gente... A FIFA é oficial, né, gente? Só que tem um detalhe. Esse que é um detalhe. Ano que vem vai ter o quê? O Intercontinental. Quem ganhar esse Intercontinental vai se autoproclamar campeão mundial ou não? Porque se ele se autoproclamar campeão mundial, é o mesmo Intercontinental que o Flamengo ganhou, que o Santos ganhou, que o São Paulo ganhou. Eu acho que vai gerar uma grande discussão de torcedor, de butiquim, a partir do ano que vem. Por quê? Porque até então a FIFA nunca organizou o Intercontinental. Agora ela vai organizar. Você está... Enfim, você... A gente tentando complicar o Simps, a gente tentando... Ah, quem é o artilheiro do Maracanã? Depende. É o novo Maracanã ou o velho Maracanã? Pô, isso é uma idiotice, cara. Não é essas imbecilidades, sabe? Tem pelo contexto, tem que analisar, e é isso. O Vasco quer se consagrar campeão mundial, porque ganhou um torneio lá na época, que tinha o Real Madrid. Porra, que base o quê? O que ele ganhou na América do Sul? O que ele fez para disputar? O título de 48, que é importantíssimo, sul-americano, é incrível o título, não é uma Libertadores. É importantíssimo, mas não é uma Libertadores. Eu fui campeão brasileiro para isso, não tinha brasileiro para isso. Então, assim, são umas discussões estúpidas. Só um detalhe. Mas o mundo inteiro não estava antes de 2000 na disputa. Porra, pelo amor de Deus, qual era o desempenho dos outros países em Copa do Mundo antes do negócio virar... Só que a gente está discutindo aqui o que é o oficial ou não, que para o torcedor discutir no Botequim é o que vai valer. O que vai valer, o torcedor... Pior ainda que no Palmeiras, né? Pior ainda que no Palmeiras. Agora, só um detalhe. Esse de 48 do Vasco, o campeonato sul-americano, esse aí a Comembol já... Como é que se diz? Já reconheceu. Tanto é que antes do Vasco ser campeão da Libertadores, teve uma competição, que foi a Supercopa, que só reuniu os campeões da Libertadores. E o Vasco disputou pelo título conquistado em 48. A Comembol reconheceu como Libertadores isso? Sim, sim. A Comembol reconhece o Vasco como bicampeão da Libertadores. Lógico que não, cara. Lógico que não. Vou repetir. Esse joinha que apareceu aí na tela aí do Edu. Vegetta. Vegetta. A Comembol organizou a Supercopa da Libertadores América, a Supercopa dos Campeões, sei lá qual for o nome, que só reunia os campeões da Libertadores. E o Vasco jogou. Lembra que teve a Supercopa da Libertadores, com os campeões da Libertadores, anos 90? Lembra? Sim, é isso que eu estou falando. Um ótimo campeonato, inclusive. O Flamengo perdeu no Maracanã para o Independiente. Lembra disso? O Maracanã no Vasco não jogou. Esse ele pode não ter jogado, mas teve outro que ele jogou. Não sei se foi depois que ele jogou. Tem outro campeonato desse mesmo modelo, com esse mesmo nome. Já estou imaginando. Já estou imaginando. Ano que vem a FIFA vai colocar lá no site lista dos campeões intercontinentais. Aí vai atualizar a lista. Mas aí é que está. Vai acontecer. É isso que eu estou falando. A CBF, já falei para vocês, vai piorar. A CBF amanhã vai botar. Lista dos campeões brasileiros. A partir de 2003 só. Pontos correntes. Olha, se a FIFA resolver unificar e trazer esses campeões unificados com o novo intercontinental, é a senha para que Santos não seja mais reconhecido. São Paulo, Flamengo. Vai ser uma confusão do caralho. Mas a FIFA pode vir a fazer isso. Se ela resolver unificar dessa maneira... E aí E aí E aí E aí E aí